e aqui começa aqui é um quarto para visita o quarto para visita ele tem parte para colocar condicionado direitinho aqui é o nosso quarto aqui onde a gente vai ficar aqui são os guarda-roupa aqui tem divisória aqui no meio a gente vai colocar a cama então o guarda-roupa é assim aqui é enorme aqui é outra parte então é o quarto aqui é a sala aqui é o local para fazer churrasco aqui ó churrasqueira e aqui é uma visão da nossa sala aqui a gente vai ter que arrumar ainda essas coisas aqui e aqui a entrada e aqui é a parte da cozinha aqui a cozinha a gente estava fazendo as verificações aqui pia fogão e aqui é a parte para fazer a lavagem de roupa estender roupa aqui então esse é o local onde a gente vai morar agora agora é um espaço grande para a gente poder então ter pessoas aqui em casa então tchau tchau